Todo mês está recheado de lançamentos para todas as plataformas de games E agora, toda primeira sexta-feira do mês aqui no canal da Joinville Games Você vai conhecer os 5 maiores lançamentos do mês E a gente vai começar agora aqui em outubro com os 5 maiores lançamentos de outubro de 2019 E o mês já começa bem porque hoje, dia 4 de outubro, você vai ter o lançamento de Ghost Recon Breakpoint A sequência do Wildlands que promete trazer mais do mesmo, só que com melhorias Como toda sequência de jogo geralmente traz para a gente E o jogo é basicamente a mesma coisa do Wildlands Você e mais até 3 amigos podem jogar missões variadas num mapa bem grande E com um mapa meio tropical, meio numa ilha E você pode fazer aquelas missões de jogo de tiro interessar a pessoa Você pode ir no stealth, você pode ir na porra louquice atirando em todo mundo Pegar helicóptero, pegar carro, pegar tudo Ele é bem livre, ele te dá bastante liberdade para você fazer o que você bem entender E o jogo tem um modo história, tem várias missões extras para você fazer É aquele negócio que a gente já está acostumado nos jogos da Ubisoft aí Só que com um bom e velho co-op aí De até 4 jogadores, né? Bem divertido Tem um modo história lá também, aquele ator do Demolidor lá Quem assistiu o Demolidor? Do Demolidor também, mas ele é mais do... O Punisher, né? Esqueci o nome em português do Punisher Mas é o Punisher Que teve lá na série da Netflix E ele também fez o Sean no Walking Dead Quem assistiu lá, quem lembra do Sean Que era o vilão do Rick lá, o inimigo do Rick E amigo também Ele é o ator principal ali E ele faz o vilão da história principal do jogo Então é divertido Tem aí, tem um ator famoso e tal Vai ser aquele negócio que a gente já está acostumado a dar a Ubisoft Mas é isso aí Ghost Recon Breakpoint lança hoje Dia 4 de outubro aqui de 2019 Para PC, Playstation 4 e Xbox One Depois do dia 25 a gente tem o lançamento de The Outer Worlds É isso aí, a sequência espiritual, digamos assim Do Fallout, né? Porque é a empresa original lá que fez os Fallout da vida Fallout 1, 2 e mais aquela outra expansão Que eu esqueci o nome Mas é a ver com o Brotherhood of Steel lá, né? Com a Sociedade de Aço É isso aí E a Irmandade de Aço, né? Não Sociedade E parece que vai ser muito legal Ele vai ser um jogo mais... Uma pegada mais divertida É um FPS também De mundo aberto Estilo são os Fallout novos, né? Só que ele é totalmente mais porra louca, parece Ele é mais divertido Mais puxado para o lado do humor E com bastante ênfase na sua liberdade Tanto na escolha de ações que você pode fazer dentro do jogo Quanto na escolha dos diálogos Eles estão batendo bastante nessa tecla De que o jogo vai ser bem mais parecido Mesmo com o que a Obsidian fazia lá Na era dos primeiros Fallout, né? Que o seu diálogo pode influenciar demais Do jeito que a história do jogo vai acontecer, né? Você pode, às vezes, resolver toda uma situação Sem dar um tiro num jogo de FPS, né? Só utilizando o sistema de diálogo que eles têm Para você poder... Como é que eu posso dizer? Tipo... Sossegar o pessoal que está bravo contigo, né, cara? Então é bem legal isso Aí a gente já teve uma experiência disso Lá no Fallout New Vegas, né? Foi feito pela mesma empresa Só que agora eles resolveram aí largar o Fallout Que é da Bethesda, né? Não é deles mais E fazer o próprio jogo deles aí Chama Outer Worlds E vai sair agora dia 25 de outubro Para PC, Playstation 4 e Xbox Também no dia 25 Nós temos Call of Duty Modern Warfare É... Não... Você não está ouvindo errado Não é a terceira vez que esse jogo vai ser lançado Mas é a terceira vez que um jogo com esse título vai ser lançado É isso aí A gente teve lá o Call of Duty Modern Warfare No Xbox 360 Que é o Call of Duty 4 Depois a gente teve o Call of Duty Modern Warfare Remaster Que foi para o Playstation 4 Foi aí faz uns dois anos Ou um ano Mais ou menos isso E agora nós temos o Call of Duty Modern Warfare Para o Playstation 4 Só que não é a versão Remaster É só o mesmo nome Para um jogo diferente Mas é isso aí A galera do Call of Duty Quer tentar trazer de volta Aquilo que fez todo mundo se apaixonar Pela franquia, né? Que tem dado uma queda Bem brusca aí nos últimos anos E eles querem tentar de novo Reacender esse fogo Que a franquia tem, né? Trazendo de novo Uma guerra atual, né? No período atual E tentando trazer mais o foco Realmente para a história de novo, né? O último COD Até não teve modo história Esse não Eles estão fazendo um modo história bem legal Que eles estão tentando Forçar bastante nisso, né? Botar Os personagens clássicos Que a galera está acostumado E fazer meio que um reboot aí Para que você Possa trazer de novo Essa paixão Da galera que gostava bastante, né? Estão focando bastante também No multiplayer, né? Para trazer aquele negócio Que a galera gostava bastante Então parece que está o jogo Um pouco mais Realista Eu diria assim, tá? Não está mais aquele negócio Totalmente arcade Que eram os outros CODs E eles até Ainda tem aquilo, né? De você correr e atirar Igual maluco Mas eles estão Dando um ênfase maior Um pouco na física No quesito de pulo No quesito de movimentação No peso da arma E tal Então isso está modificando bastante O jeito que você se movimenta No jogo E o jeito que você atira, né? Então está bem legal Eu testei Já fiz um vídeo até aqui no canal Testando a beta aberta Que teve ali Se você quiser ir ver Vá lá dar uma olhada Ficou bem da hora E é isso aí, cara Sai dia 25 de outubro Para PC Playstation 4 E Xbox One É o novo COD Como a gente tem todo ano E mais um lançamento Tipo dia 25 Olha aí Dia 25 está cheio de jogo Que vai ser Merível Aí do Playstation 4 Esse é exclusivo E aquele remake Que vai ter aí Do Merível, né? Um jogo clássico aí Do Playstation 1 Cara, que vai ser refeito Totalmente aí Para o Playstation 4 Já tem a demo disponível Se você quiser baixar Na PSN E o jogo está bem divertido, cara Eu joguei um pouco da demo E achei ele bem legal É um jogo um pouco antiquado Digamos assim Porque eles tentaram fazer Um remake fiel, né? Realmente só Não modificando muito o gameplay Não fazendo igual fizeram Com Resident Evil 2 Que eles modificaram Totalmente o gameplay E deixaram só a casca do jogo Mais ou menos a mesma, né? Mas dessa vez não Eles vão deixar o gameplay Do mesmo jeito que era Um hack and slash Meio maluco aí Combinado com um plataforma Jogo de plataforma 3D Então é uma combinação Meio louca Mas que é muito divertida Eu não joguei muito original Vou ser sincero para vocês Mas só esse pouco Que eu joguei aí da demo Que tem no Playstation 4 Eu achei o jogo divertido E é uma coisa que falta Nos tempos de hoje A gente não tem mais Esse estilo de jogo muito, né? Quase não sai E quando sai também assim É jogo indie Sem muito investimento E o medível não Tá vendo que é um investimento Bem grande E parece que vai ser bem divertido Então é um jogo Para você ficar de olho aí E lançar dia 25 de outubro Para o Playstation 4 Exclusivamente E para terminar o mês Com chave de ouro A gente tem aí Dia 31 de outubro Aí dia Do Halloween, né, cara? Vai sair Luigi's Mansion 3 Para o Nintendo Switch É, mano A série aí Do encanador verde, né? A gente tem o encanador vermelho Que é o Mario E o verde Que é o Luigi Ganhou a própria série dele aí Que é ele caçando o fantasma, né? Ele como um caça-fantasmas Sempre nas mansões mais divertidas Do mundo dos games Cara, é muito da hora E é um jogo que vale a pena Você testar É muito legal Eu joguei os antigos já Mas também não joguei muito Não tinha o GameCube, né? Que foi onde a série estreou Eu não tive Joguei assim Só na casa de amigo E tal Eu sempre gostei muito É, e essa vai ser a primeira vez Que eu vou ter a chance De jogar um Luigi's Mansion completo É, e tô muito empolgado Acho que vai ser bem legal Vai ser bem divertido A gente sempre espera Coisa boa Da Nintendo, né, cara? Ela não erra a mão É incrível Como todo jogo que sai Das franquias principais dela Eles conseguem fazer o jogo No mínimo Extremamente divertido, né? No mínimo Isso E o Luigi's Mansion parece Que não vai fugir Desse É... Desse esquema Que a Nintendo tem, cara Os gráficos estão muito bonitos também Tá bem legal O jeito que os fantasmas São feitos, né? Sempre tudo com um ar mais cartunesco, né? Como já é esperado Da série do Mario Mas também Eles sempre focam Num gameplay muito legal Pra te deixar... É um gameplay simples, né? Não tem tanta coisa assim Pra você fazer É ali você ir E pegar os fantasmas, né? De algumas formas variadas Mas Eles conseguem pegar Essa simplicidade E trabalhar bastante Pra deixar ela bem divertida, né? Pra você ter Muita coisa pra fazer De uma forma bem simples Então, com certeza É um jogo Que se você tem um Switch Vai valer muito a pena Você pegar Porque é da Nintendo É feito principalmente Para a Nintendo E é um jogo Totalmente divertido E vai sair aí Dia 31 de 10 31 de outubro Exclusivamente No Nintendo Switch Luigi's Mansion 3 Mas é isso aí, pessoal Esse aqui foram Os 5 maiores lançamentos De outubro Aqui de 2019 A gente vai tentar Fazer esse vídeo Aqui todo mês Agora, né? Pra gente tentar Trazer pra vocês As novidades Dos games Aqui no canal também E é isso aí Se você gostou Deixe nos comentários Aí também Alguns jogos Que vão ser lançados Esse mês Que a gente não citou Aqui na lista, né? Tem alguns outros aí Que parecem ser bem legais Mas eu tentei focar Nos maiores aqui, né? Nos maiores lançamentos Pra gente ter aí Como não pode botar todos, né? A gente bota só alguns aí Então a gente focou Nos maiores, beleza? Mas então é isso aí Também não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Pra gente aqui Na divulgação desse vídeo Também não esqueça De seguir As nossas redes sociais E de se inscrever no canal E acompanhar O outro conteúdo Que a gente posta aqui No canal da Joinha Vida Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Mario Tchau 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 Tchau